RADAR ESPORTIVO COM GUSTAVO DE CIMAS RADAR ESPORTIVO DE CIMAS RADAR ESPORTIVO DE CIMAS RADAR ESPORTIVO DE CIMAS RADAR ESPORTIVO DE CIMAS O Santos, com isso, tem aí seis pontos. Nesse momento, o Boca estaria caindo fora, né? Então, a disputa no Grupo C, nós temos aí a quarta rodada, e a coisa promete, né? Nas próximas duas rodadas, então, Santos, Boca Juniors, o próprio The Strongers também resolveu ganhar do Barcelona de Guayaquil. Está uma briga muito boa no Grupo C. O Internacional perdeu para o Deportivo Tátira, 2x1, jogo do Grupo B. Rapaz, e aí o Grupo do Inter ficou todo embolado, está todo mundo com seis pontos também, né? O Inter perdeu o jogo, convenhamos, o Tátira não é isso tudo, né? O Tátira não é isso tudo. O Inter, inclusive, havia goleado e tropeça agora, claro, fora de casa, Libertadores, mas é um resultado ruim, é um resultado ruim aí pro Colorado, pro Internacional, que perdeu esse confronto tão importante, né? Esse confronto que, de fato, importa muito, interessa muito aí, né? Para o Internacional, né? Que acabou tropeçando com o Tátira. Também tivemos, na terça-feira, o Palmeiras jogando com o Independiente, até o Vale conseguiu vencer fora de casa, 1x0. E o Palmeiras, que está classificado para a Libertadores, para a próxima fase, né? Da Libertadores, as oitavas de final. Palmeiras aí com 12 pontos, né? Que importante resultado o Palmeiras tem, consegue aí garantir a sua vaga também, né? No Grupo A. Esse foi o jogo do Grupo A. Palmeiras vencendo um importante resultado aí para o Verdão, né? Para o Palmeiras, que conseguiu, evidentemente, se classificar para a próxima fase. Que é, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, um resultado muito importante, que dá uma tranquilidade pro Verdão, né? Então, Palmeiras consegue essa vitória. Lembrando que o Flamengo ficou no empate, né? 2x2 com o Nhon La Caleira. Fora de casa, o Flamengo foi buscar esse resultado. Chegou a estar perdendo por 2x0 e foi buscar o 2x2. O Flamengo vai até esse ponto, também se encaminhando para a próxima fase, né? Da Libertadores. O Flamengo muito bem até então na competição. Um baita resultado. Resultado também muito bom. Fora de casa, para o Mengão, para o Flamengo, né? Que consegue esse empate em 2x2. Grande resultado. E agora o Flamengo, enfim, segue firme na Libertadores. Joga na próxima semana, né? Então, próxima semana, segue aí a fase, né? A reta decisiva da fase de grupos e daqui a pouco nós vamos caminhar aí para as oitavas de final, para o mata-mata, enfim. E com certeza a gente vai estar repercutindo aqui no radar esportivo. Então, Mengão ficou no 2x2. São Paulo empatou correntistas. 0x0 e o São Paulo que foi com o time reserva, né? O São Paulo que, inclusive, está priorizando muito o Campeonato Paulista. E, evidentemente, acabou ficando no 0x0. Vai a oito pontos. Numa situação confortável no grupo, mas, matematicamente, ainda não se garantiu. Então, o São Paulo que busca aí a sua classificação segue firme também na Libertadores. Fluminense vencendo o Independiente Santa Fé. 2x1. Boa vitória do Fluminense se encaminhando. Vai a oito pontos. O River empatou, né? Com o Júnior Barranquilha no grupo do Fluminense. Fluminense, se matematicamente não está garantido, mas está numa situação aí bastante tranquila, né? Para garantir a sua classificação para as oitavas de final, para a próxima fase aí da Libertadores. Então, oito pontos. Nesse momento, o Fluminense lidera o seu grupo, né? Lidera o grupo aí e conseguiu uma grande vitória. O Fluminense fazendo uma Libertadores interessante, uma boa competição. São duas vitórias e dois empates aí, né? De quatro jogos. Campanha interessante do Flusão, né? Do Flusão aí e que conseguiu esse bom resultado. Então, vitória importante para o Fluminense. Lembrando também, tivemos bola rolando nessa quinta-feira para o Atlético Mineiro, né? Que jogou com o América de Cali fora de casa. E, aliás, esse jogo aqui 3x1 para o Atlético Mineiro. Um grande resultado. Mas esse jogo também foi uma grande vergonha. mais uma vez, né? O futebol mostrando um péssimo exemplo, dando mau exemplo, né? Quer dizer, realizando uma partida em meio à crise que a Colômbia está vivendo, à crise política que a Colômbia está passando e, enfim, bombas de gás lacrimogênico, né? Que estavam, enfim, sendo atiradas aí contra a população e que, lamentavelmente, a bola rolar de fora era bomba para tudo quanto é lado. Não à toa que o jogo teve que ser parado cinco vezes porque o gás chegava, inclusive, ao campo de jogo os jogadores sentiam muito. Quer dizer, realizar um jogo nessas circunstâncias, assim, é mais um absurdo dos nossos dirigentes, né? Da dona Comebol, enfim, de quem organiza a Libertadores. Não era nem para ter jogo. Não era nem para fazer jogo lá na Colômbia. Não tinha condições para isso. Não tinha condições. Hã? É para quem não sabe essa crise ocorre, né? Devido aí, inclusive, houve uma reforma, uma proposta de reforma tributária que desencadeou, né? A proposta pelo governo da Colômbia que desencadeou toda essa situação, esse caos político na Colômbia que o jogo foi realizado. Se acompanhava a transmissão e se acompanhava a partida e ouvia no fundo e ouvia no fundo as bombas, né? Para tudo quanto é lado. Quer dizer, é uma coisa realmente sem precedente. Sem precedentes, né? Quer dizer, Comebol querendo fazer jogo de tudo quanto é jeito, querendo empurrar jogo com bomba, sem bomba, só faltou fazer jogo com bala, né? Só faltou isso, né? Não faltava mais a dona Comebol, enfim, é assim que ela gere o futebol sul-americano. Mais importante é que o Atlético Mineiro venceu 3x1, um importante resultado vai a 10 pontos. Jogou bem, foi um grande resultado e soube enfrentar essas circunstâncias terríveis que beiram o campo, que são extracampo e que conseguiram, né? E, enfim, empurraram o jogo para que ele acontecesse mesmo nesse tumulto. É lamentável, é lamentável, mas o jogo, inclusive, teve que ser parado cinco vezes. Então, é, enfim, dizer o quê, né? O Atlético está bem, está também aí numa situação tranquila, com classificação encaminhada para as oitavas, venceu. Mas o que aconteceu nesse jogo foi uma grande vergonha, foi um vexame para a Libertadores, para a Comebol, né, dona Comebol? É, dona Comebol. péssimo exemplo, hein? Péssimo exemplo. É assim, né, que é gerido o futebol na América do Sul. Mas, enfim, nós vamos, é, em frente, vamos em frente, porque atrás vem gente. Essa é a Libertadores, lembrando que na próxima semana tem aí a quinta rodada, e a gente vai repercutir aqui no nosso radar esportivo, tá bom? Copa Sul-Americana, rapidamente, lembrando que tivemos aí o Grêmio vencendo o Lanús, três a um, e o Grêmio garantindo, assim, encaminhando a sua vaga para a próxima fase, lembrando que se classifica, né, o melhor colocado, o melhor time de cada grupo, e o Grêmio consegue aí a vitória, o Grêmio é um time de Libertadores disputando a Sul-Americana, né? Enfim, grande resultado. Temos outros brasileiros também, Bahia está brigando, do Bragantino, Atlético-Oianiense, Atlético-Paranaense, né? O próprio Ceará, enfim, times brasileiros aí na Copa Sul-Americana. Lembrando, né, tivemos também a bola rolando para Penharol, para Corinthians e Penharol, que coisa, hein? O Penharol fez 4x0 no Corinthians, que claramente largou a Sul-Americana, né? O Penharol já estava muito à frente, e o Corinthians meio que já entrou para o jogo com a Sul-Americana em segundo plano, mas tomar 4x0 do Penharol, que coisa, hein, Corinthians? Que coisa, o Corinthians que inclusive havia jogado, jogou pelo Campeonato Paulista, né? Enfim, passou pela Inter de Limeira, mas, enfim, o Corinthians muito mal contra o Penharol, tomando aí uma sarrafada, uma goleada, uma traulitada, né, 4x0, resultado muito ruim, e o Timão está fora da Copa Sul-Americana, está eliminado, portanto. Enfim, as competições internacionais, né, aqui com Sul-Americana e Libertadores, destaques do nosso radar esportivo. Vamos falar de campeonatos estaduais, campeonato catarinense, vamos falar do campeonato catarinense, então, que teve bola rolando nessa quarta-feira, para o jogo de volta entre Chapecoense e Figueirense, né, no primeiro jogo Figueirense havia vencido pelo placar de 3x1, e a Chape, na quarta-feira, fez o placar de 2x0, venceu por 2x0, como a Chape tem a melhor campanha, a Chape acabou se classificando, eliminando o Figueirense. Então, enfim, a Chape teve que jogar apenas dois jogos a mais, agora, deu uma canseira, porque no primeiro jogo, a Chape levou 3x1, chegou a, estava perdendo por 3x0, com 30 minutos de jogo, né, do primeiro tempo, e, evidentemente, teve que reverter, fez o 2x0, e, enfim, é fato que a Chapecoense é um time superior, né, é um time que, está mais, melhor estruturado, do que o Figueirense, a Chapecoense disputa uma Série A, e, enfim, apesar de todos os pesares, o confronto foi importante para o Figueirense, para o Figueirense, para o Jorginho avaliar o elenco, né, enfim, o Figueirense, inclusive, teve chance, teve oportunidades algumas, aí, cara a cara, com o goleiro, e o Figueirense se desperdiçou, um golzinho, a vida do Figueirense teria sido diferente, o Figueirense teria passado para as semifinais, agora, o imbróglio jurídico continuaria, né, para a Federação Catarinense de Futebol, convenhamos, foi um alívio a Chapecoense se classificando, porque, se a Chape é eliminada, meus amigos, aí, o campeonato ia continuar sob júdice, né, até o fim, o que teria recurso a STJD, certamente, né, já que a decisão, a punição com relação a esse, foi mantida, baixaram a multa, tal, mas, enfim, a Chapecoense, caso fosse eliminada, teria recurso e o campeonato seguiria sob júdice, então, agora, fica indiferente, porque a Chape passou pelo Figueirense, então, a Chape, que teve que jogar duas vezes as quartas de final, está na semifinal, e o Figueirense precisa se preparar para a série C do Campeonato Brasileiro, inclusive, já está se reforçando, anunciou o lateral André Krobel, e também o zagueiro Edson Henrique, para a série C do Campeonato Brasileiro, e, enfim, o Figueirense se preparando, né, momento do Figueirense qualificar, trabalhar, o foco é a série C, que é uma competição dificílima, times aí, muitos times querendo, né, ir para a série B, e é uma competição complicada, são muitos jogos, é importantíssimo que o Figueirense possa fazer aí uma, um bom trabalho, uma boa preparação, qualificar esse grupo para poder disputar essa competição, e quem sabe, voltar a série B do Campeonato Brasileiro, no ano do centenário, seria um grande presente para o torcedor do Figueira, que tem sofrido muito aí, nos últimos tempos, né, então, esse deve ser o foco do Figueirense agora. O Campeonato Catarinense continua, já domingo tem semifinal, né, tem um jogo envolvendo Marcílio Dias e Chapecoense, Marcílio Dias que ficou esse tempo todo aí parado, aguardando o imbróglio, né, a situação da Chapecoense, né, a definição, e a Chape passou no confronto com o Figueira, então agora tem Marcílio Dias e Chapecoense em Itajaí, né, no famoso gigantão das avenidas, a bola vai rolar às quatro da tarde, então, para Marinheiro e Chape, Marcílio Dias fazendo o primeiro jogo em casa, lembrando, a Chape segue com a vantagem de jogar por dois resultados iguais, e, enfim, pode, pode passar a próxima fase, né, pode passar aí para a próxima fase do campeonato catarinense para a grande final, né, se a Chapecoense passar, enfim, com dois resultados iguais, né, vai a grande final, e o Marcílio Dias é que tem que buscar a vitória, vai ser um bom jogo, lembrando que Brusque e Havaí se enfrentam apenas na quarta-feira, quarta-feira tem Brusque e Havaí, e, portanto, aí sim, jogo de volta das semifinais para conhecermos os finalistas, finais que serão nos dias 23 e 26 do mês de maio, é o campeonato catarinense, e que a gente, claro, traz aí as informações para você, amigo torcedor. É, sim, com isso, a gente vai aqui trazer agora as informações dos outros estaduais que estão rolando pelo país, lembrando, teve o Campeonato Paulista, né, o Corinthians, que inclusive, é, passou aí, para a próxima fase, venceu bem, ainda, de Limeira, né, já na terça-feira, então, o Corinthians fica guardando o seu adversário. Bom, ainda tivemos o Mirassol eliminando o Guarani e os pênaltis, né, passando para a próxima fase do Campeonato Paulista, e tem bola rolando hoje para Palmeiras e Bragantino, São Paulo e Ferrovia, são os dois jogos aí do Campeonato Paulista dessa sexta-feira, né, enfim, nós teremos as semifinais também, já no final de semana, enfim, a gente traz, é, os detalhes no próximo Radar Esportivo. Lembrando, lembrando também, lembrando também que nós tivemos aí, vamos ter o Campeonato Carioca, né, final Fla-Flu, Fluminense-Flamenco, primeiro jogo, né, no Maracanã, nesse sábado, à noite, né, nove e quinze da noite, e o jogo para todo o Brasil na Record, então, quem quiser acompanhar o Fla-Flu em TV aberta, jogo na Record, tá certo? Lembrando também que teremos Crenal no Rio Grande do Sul, o Beira-Rio tem Internacional e Grêmio, também, bola rolando no domingo, Campeonato Mineiro, América Mineiro Atlético, também, a bola vai rolar, esse domingo, são os campeonatos estaduais, né, os principais aí, do país, chegando na sua reta decisiva, tá bom? E agora, a gente traz, é, a gente traz aí, as novidades da seleção brasileira, né, da seleção brasileira, que teve convocação nessa sexta-feira, visando os confrontos aí, contra Equador, né, e Paraguai, nas eliminatórias da Copa do Mundo, enfim, algumas, algumas novidades, a gente vai trazer a lista aqui, da seleção brasileira, né, com os goleiros, Alisson, do Liverpool, e o Ederson, do Manchester City, e também o Everton, do Palmeiras, os laterais, Daniel Alves, também Danilo, da Juventus, Alexandro, e também o Renan Lodge, né, o Alexandro, da Juventus, e o Renan Lodge, do Atlético de Madrid, vamos trazer aqui, os zagueiros, né, os zagueiros, da seleção brasileira, né, com, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos, né, e Thiago Silva, né, o, o Militão, ah, do Real Madrid, né, o Éder Militão, o Lucas Veríssimo, do Benfica, né, Marquinhos, do PSG, e o Thiago Silva, do Chelsea, né, aqui trazendo, os zagueiros, vamos lá, os jogadores de meio campo, Casimiro, do Real Madrid, Douglas Luiz, do Aston Villa, né, o Douglas Luiz, também, sendo convocado, né, ah, também temos aí, o Everton Ribeiro, do Flamengo, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, e o Lucas Paquetá, do Lyon, jogadores de meio campo, vamos ao ataque, com Everton Cebolinha, do Benfica, Roberto Filmino, do Liverpool, Gabriel Barbosa, né, do Flamengo, o Gabigol, ah, Gabriel Jesus, do Manchester City, e o Neymar, do PSG, o Richarlison, né, ah, o Richarlison, do Everton, né, sendo convocado, ah, também temos aí, o Vinícius Júnior, né, do Real Madrid, jogadores sendo convocados aí, para a seleção brasileira, jogadores convocados, vão se apresentar aí, no próximo dia 27 de maio, na Granja Comari, em Teresópolis, e, claro, a galera que atua aqui no Brasil, desfalca aí os clubes brasileiros, né, é, a seleção brasileira, que traz aí desfalques aos clubes, e as outras seleções também, né, os jogadores estrangeiros que jogam aqui no Brasil, que são convocados, também desfalcam os clubes aí, no Campeonato Brasileiro, esse calendário que não ajuda, né, que coisa, que coisa complicada, é claro, a gente repercutiu aqui, na, na, no radar esportivo, os jogadores convocados, né, é, com certeza, jogos importantes, para a seleção brasileira, algumas novidades, né, os goleiros, são, já haviam sendo convocados, Lucas Veríssimo, aqui na, 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 na zaga, né, do Benfica, que era, jogador que era do Santos, enfim, é, nomes interessantes, o Gabigol, também sendo convocado, né, é, uma oportunidade para o Gabigol, aí, no ataque da seleção brasileira, né, gostaria de ver o Gabigol, jogando aí, né, no ataque da seleção, para ver como que ele, ele se comporta, o Gabigol, que vem fazendo, botando a bola na rede, fazendo muito gol aí, pelo Flamengo, né, então, enfim, é uma novidade também, né, um jogador importante para a seleção brasileira, convocação do técnico Tite, né, Daniel Alves, também lateral de volta, né, o experiente Daniel Alves, mas que é um nome da confiança do Tite, não chega a ser uma surpresa, uma convocação do Daniel Alves. Bom, e a gente aguarda agora, portanto, a apresentação da seleção brasileira, e com isso, vamos colocar um ponto final no nosso radar esportivo, agradecendo a sua audiência, você que está no canal, eu peço mais uma vez, se inscreve, tá bom, ativa o sininho, deixa o seu like aqui, comente também, no nosso podcast, né, do canal Portal Galera Mix, aqui no YouTube, moçada também do nosso site, do portal galeramix.com.br, é nosso, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, desejo um ótimo final de semana para todo mundo, e lembrando sempre, cita na rede, é gol!